A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul recebeu a primeira remessa com 15 mil doses da vacina contra a Covid-19, a Pfizer Baby, que são destinadas às crianças de seis meses a dois anos e com comorbidades. Parte dessas vacinas foram encaminhadas aos municípios do interior e a gente fala ao vivo com a Tati Simons a respeito desse imunizante. Tati, é com você. Bom dia mais uma vez, Israel. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no TVC Agora de hoje. E é exatamente isso que você acabou de nos informar a respeito das doses repassadas aqui para Mato Grosso do Sul. A fatia que ficou para o município de Três Lagoas, 220 doses. Lembrando que para essa população serão administradas aí em três doses, dose 1, 2 e 3. Eu vou conversar com a coordenadora do setor de imunizações aqui do nosso município, Humberto Zambuja. Humberto, obrigado por falar conosco. Bom dia. E minha primeira pergunta é, quem é essa população infantil que vai receber a vacina da Baby Pfizer? Bom dia. Com muita honra que a gente anuncie então mais uma faixa etária de oferta da vacina contra a Covid-19, que nesse momento é para as crianças a partir de seis meses de vida até as crianças aí com dois anos, ou seja, menor de três anos. Então essa fatia da população vai ser atendida agora, porém são crianças ainda com comorbidade. Nesse primeiro momento não está sendo disponibilizado para as crianças da faixa etária, mas sim da faixa etária com comorbidade, com relatório médico, laudo médico, comprovando a comorbidade para receber neste momento. Pois é, você falou do laudo médico, então essa mãe precisa apresentar algum laudo, algum documento que comprove a comorbidade da criança? Sim, nesse primeiro momento sim, uma vacina nova na rede nacional, tanto que ela chama Pfizer Baby, ela é específica para esses bebês a partir de seis meses, mas apenas com comorbidade, com laudo, que comprove essa comorbidade associada para ter direito à vacina nesse primeiro momento. São 220 doses, elas serão todas administradas já numa primeira dose? Vai ficar reserva para as outras doses seguintes? São três doses, a primeira dose no momento zero, a segunda dose com 30 dias e a terceira dose com oito semanas de intervalo. Nós estaremos atendendo aqui na central de imunização apenas as primeiras doses, esse valor. Então nós temos um total de 220 doses para conseguirmos atender essa faixa etária. E o município já está vacinando esse grupo? Nós vamos estar vacinando por agendamento, porque nós recebemos poucas doses. Cada frasco vem um total de 10 doses. Então a gente vai anotar o nome, o telefone da criança, vamos aguardar. Quando a gente tiver aí um agendamento de 10 crianças, uma busca, uma procura de um número de pelo menos 10 crianças, a gente agenda e convoca. Então a vacinação vai ficar centralizada aqui na central de imunização por conta dessa logística, para que a gente não perca nenhuma dose aí do imunizante. Então assim que nós conseguirmos, a gente vai começar a atender. Basta ligar na central para estar agendando conosco. O importante é trazer o documento pessoal da criança, o cartão SUS, a caderneta de vacinação e o laudo médico. Não vamos reter nenhum documento. Apenas estar verificando e devolver essa documentação para a mãe. Então neste primeiro momento, as mães que têm um filho nessas condições, devem fazer o agendamento e depois a própria central que entra em contato com a mãe. Sim, assim que nós conseguirmos 10 crianças agendadas, nós estaremos aí dando a convocação para que elas compareçam em um único dia aqui na central para a gente conseguir atender. Então sempre no mínimo 10 a gente vai conseguir atender dentro dessa faixa etária. Humberta, para encerrar, é muito importante a gente falar a respeito das fake news, dos mitos que envolvem as vacinas. É uma vacina segura, que está aprovada. As mães podem trazer com tranquilidade seus filhos? Certamente a gente só oferece uma vacina quando ela é liberada pela Anvisa, que é a nossa agência reguladora nacional. E a Anvisa, por sua vez, só libera quando ela já foi testada, quando ela já está sendo ofertada até em outros países. Então a Pfizer é uma empresa americana, as crianças americanas já receberam essa vacina em primeira mão e depois que ela chega no Brasil, depois que ela vai para o resto do mundo. Então ela é uma vacina segura, ela é uma vacina eficaz e assim a gente vai conseguindo fazer o cerco epidemiológico, o cerco sanitário para evitar. Tanto que as nossas crianças adoeçam, como elas também possam não mais ser vetor de transmissão para o adulto, que é o principal foco quando a gente fala em comorbidades, em hospitalizações e óbito. Mas a criança acaba sendo, além de ser uma portadora, ela é um vetor de transmissão. Então a gente tem que fazer esse bloqueio sanitário e a melhor forma é a vacinação. Sem dúvida. Humberto, muito obrigada pelas informações. E deixa eu só reforçar para o pessoal de casa o telefone para fazer esse agendamento. Tem criança com comorbidade em casa que esteja nessa faixa etária, dos seis meses até os dois anos de idade. Aliás, Israel, eu convido o pessoal de casa para acessar o portal rcn67.com.br porque lá tem uma reportagem com a lista todinha, completinha, de quais comorbidades são essas. E aí você pode verificar se o seu filho, se o seu familiar se enquadra em alguma dessa condição. E o agendamento, ele é feito por dois telefones, o 3929-1240 e tem também um outro contato, 6799298-1372. Vou repetir, 3929-1240. E o outro, que é o 6799298-1372. Faz o agendamento. Quando tiver, como a Humberto acabou de nos explicar, 10 pessoas agendadas para um mesmo dia, aí sim é feita a convocação dessas crianças, desses pais que precisam trazer o laudo, comprovando. Israel, as informações são essas e eu volto contigo daí.